E aí, Tchê! Abistado! E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer. O coro vai comer, rojouro legal! Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Vambora se entregar, que fogo eu não nego. Também não arrendo, vambora, vambora, vambora. Vambora, cachorro! Vambora se encroza, vambora, 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 vambora. Vambora se espregar. Então, tudo acabou! Bicha toda arrepiada! Toda! Olha, toda arrepiada! Gente! Essa música de Pabllo diz tudo sobre mim. Prova de fogo! Mas quando eu vou decidir... E ó... Quem é o melhor pra sua vida? Vai pra cima! Você decide! Eu decido mesmo. Os dois. De quem será que você gosta mais, bicha? Não sei, escolher, Pabllo. O que é isso? Ah, meu amor. Vou nascer pra ser corno conformado. Aí o problema é seu, querido. Ele pode se quebrar. Só bem que eu vou tentar, velho. Só na rochinha aqui, ó. Mão na testinha, minhas amigas aqui nos bar, ó. Pá! Pá! Pega os maus pra rochar. Engata a perna com perna. Roça, roça. Pá! Não tem pessoa que não pra roça. E vai suando e suando. Começou que o meu rato tá se beijando. E o clima ali esquentando e pá! Vai pro banheiro dos bar e tchau! Tu é o cantor! Só a derrabo! Tu não presta! Tu botou pra ele dentro. Você tá acabando. Que empresa é parada. Tu foi inventar, viu? Tá acabando com o cara louco mais. É o quê? Tá acabando com o cara louco mais, não! Não dê pra cá. Sai! Vai fumar real, não dê. Ah, bebida, eu tô sem doido. Fuma, fuma fedendo o cão e elas federam. Meu Deus, você joga sem elas no mato? Bem, me dê. Eu vou contar pra ti o rato que você tá fumando e não ouvindo que a carminha. Oxe, porra, não deu, babu. Vou tomando e não tô, mas ele tá fumando. Mas você não pode fumar, babu. Fumar. Eu vou botar com a saca, viu? Meu Deus! Tá me ameaçando, babu. Aquilo estoura, isso. Mulher, me dê. Não pode fumar. Não pode fumar. Uou! Sua louca! Não pode fumar, Maria de Lourdes. Babu, não pode. Pare com isso. Ó o look, gente, minha filha. Tô de bota. Me dê se fuma, babu. Não vou picar na sua cara, bota. Me dê se fuma, babu. A senhora não pode fumar. Brincadeira. Mas eu tô falando sério. Não é brincadeira, não. Não dá pra o problema mesmo. Babu, não fume, não, babu. A mulher vai tacar o pão do chão. Vai morrer mesmo. A mulher não fume, não, babu. O que não fuma, vai... Dá uma tragada. Olha, costa de minha cara, gente. Que derbox. Nem pra derrubar dentro da água. Não, para de fumar, babu. Olha. Me dê se fuma, vai. Me dê. Ela fica doida assim, gente. Se fuma aí. Babu, me dê se fuma. Olha, meu filho. O fedor de fumar. Fede na casa toda de cigarro. Então vai fumar lá fora. A garra tá ficando empesteada. Nossa, gente. Tô chocada. Ih, teve uma vinda na porta, gente. Tô, Ian. E tome. Minha filha. Essa aciseira fina, viu, filha? Essa aciseira fina. Menina, vai derrubar a bota agora. Eita, apresentada. Olha, menina. Gente do céu, não foi dois minutos. Ela deu uma tragada no cigarro. Já fumou o cigarro todinho. Olha aí, olha. E é uma cuspideira, minha filha. Esse povo que fuma. Toda hora cuspindo. Oxe, que cuspido fé é esse, babu? Olha, o cigarro já fumou todo. Já durou todo em dois minutos, olha. Eita, queimou a boca. Beto, vai queimar a boca, menina. Não fuma, gente. Olha. Que ideia.